Estado de Estado do Ambiente, Sr. Presidente da Câmara Municipal, que nos acolhe como anfitrião, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da CCDR, Srs. Presidentes de Câmara, Vizinhos, a começar no Presidente da Comunidade Intermunicipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, responsáveis da instituição que já aqui apresentou o plano, e muito bem, pela voz do Sr. Dr. João Paulo Avalanche Nunes, daquilo que virá a ser o Centro de Interpretação, dedicado à Primeira República e ao mesmo tempo, a Casa Museu António José de Almeida, caríssimas amigas, caríssimos amigos, para mim é uma honra e um prazer estar aqui neste momento. A minha vinda começou há mais de um ano, ou há cerca de um ano, precisamente num contexto diferente, quando o Sr. Presidente da Câmara me falou nesta iniciativa, me formulou o convite e eu aceitei. Prometi que viria e vim. O contexto em que nós falámos era na altura ainda o contexto marcado pelos acontecimentos de 2017. E eu só queria, neste momento, realçar a forma determinada, corajosa, dinâmica, prospectiva, no sentido de virada para o futuro, como este município, o seu povo, os municípios vizinhos, os respectivos povos, os autarcas, atividades econômicas, atividades econômicas, social, cultural, cívica, se mobilizaram, é verdade, com apoios, como o da professora Ana Brunhosa, é verdade, com compreensões e solidariedades as mais diversas, mas se mobilizaram e começaram a pensar no futuro. E hoje estamos a viver já o recomeço ou o começo da afirmação desse futuro. Isso é muito importante. É muito importante não esquecer as lições do passado, mas olhar para o futuro e construir o futuro. É disso que estamos a falar aqui hoje. E falar na construção do futuro é falar naquele projeto que nos foi apresentado aqui. No projeto e na rede em que se integra. No projeto que faz homenagem a um grande da República e da História de Portugal e que ao mesmo tempo interpreta um período tão rico, tão importante e tão próximo de nós, apesar de já distante, como foi a Primeira República. Mas é um projeto integrado numa rede. Uma rede municipal, já aqui foi dito, compreendendo outras realidades históricas e a sua interpretação, mas uma rede intermunicipal, abrangendo várias comunidades intermunicipais, que é uma rede feita de história, de educação, de pedagogia, também de atividade económica, também de turismo, mas sempre de cultura e sempre de espírito cívico. e que mostra o que nós andamos no poder local ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Eu fui autarca logo no começo da democracia. fui autarca não logo em 76, mas em 79, 79 a 82, depois de um lapso de tempo no governo, de 89 a 97, e de 97 a 2005. Em situações autárquicas completamente diferentes. E é com alegria que verifico hoje que o poder local foi capaz, primeiro, de se criar, depois de satisfazer necessidades básicas, mas muito básicas, a seguir de criar um espírito associativo e subir a plataforma e o grau de exigência na satisfação de necessidades básicas. Primeiro era a água, era o saneamento básico, eram as vias, e depois as estruturas educativas, depois as estruturas sociais, depois as estruturas culturais, e hoje estamos a assistir a uma colaboração entre municípios. Estamos a assistir a preocupações cada vez mais exigentes, sofisticadas, abertas e viradas para o futuro. e isso só pode satisfazer o Presidente da República. Porque o futuro de Portugal passa de modo decisivo também pelo poder local. Porque é o poder local o mais próximo das populações. Eu várias vezes defendi, e volto a defender hoje, que em rigor ninguém devia ter uma vivência política nacional sem primeiro ter tido uma experiência a nível local. há exceções, há exceções. Há quem entre na política nacional sem ter tido essa recruta, essa tarimba, e tenha preparação, compreensão e proximidade. Mas faz muito bem à vivência em termos nacionais ter tido primeiro uma vivência local. Bom, dito isto, vamos àquilo que de forma também determinante justifica que o Presidente da República Portuguesa aqui esteja hoje para homenagear um grande Presidente da República Portuguesa, que assumiu essas funções há um século. Mas antes do mais, uma grande personalidade. Cabe aos historiadores fazer história, não cabe aos Presidentes da República. Mal vai o poder político quando quer chamar a si aquilo que é a responsabilidade dos historiadores. Compete ao poder político e a todos os poderes públicos, sim, celebrar, assinalar os factos, as datas, as personalidades, apoiar a interpretação histórica, criar condições para essa memória constante e retirar muitas das lições da história para o presente e para o futuro. Não compete ao poder político em democracia recriar a história ou definir uma versão oficial, oficiosa de história. Isso é próprio das ditaduras dos regimes autoritários ou totalitários. e é nesse quadro que vale a pena olhar para este homem, para aquilo que ele foi como pessoa, para aquilo que ele foi como político e estadista e para aquilo que significou o seu contributo para a Primeira República e, portanto, para o país. António José de Almeida, muito fiel, muito leal às suas raízes, era uma força da natureza. Era uma força da natureza. Eram em termos físicos, eram em termos psíquicos. Era de uma coragem ilimitada. Foi essa coragem que lhe permitiu como militante desde os bancos da escola assumir uma luta política e depois na imprensa prossegui-la e depois nos comícios com um grande orador que sempre se definiu arrostar com as consequências disso. Preso, atacado, criticado, perseguido, a tudo resistiu. Mas, mais tarde, o Presidente da República revelou essa coragem psíquica e física no exercício do seu mandato. Foi um mandato complexíssimo em que foram formados 16 governos e só não foram 17 porque não vale como 17º um que não chegou a assistir a uma posse. Esteve formado mas não houve posse. Mas, mais do que isso, sabe-se hoje que ele correu riscos de vida que podia ter sido uma das vítimas de uma noite sangrenta das noites mais sangrentas da nossa Primeira República. e ele sabia isso e não desertou, não cedeu, não partiu, continuou fiel a si próprio no exercício das duas funções. Mas, além dessas características, eu somaria a inteligência, a preparação pela leitura e pelo pensamento, a capacidade escrita e a capacidade de oratória, o poder de arrastar através do verbo e, portanto, de mobilizar e, portanto, de fazer pedagogia em todas as circunstâncias. Enquanto um dos líderes do Partido Republicano, depois, enquanto líder do Partido de Evolucionista, enquanto governante, enquanto Presidente da República. A este conjunto de circunstâncias juntava, ou de qualidades, um coração de ouro por detrás daquela fulgosidade, às vezes aparentemente destemperada, um coração de ouro e uma capacidade para ouvir, para entender e fazer concórdia, portanto, para conciliar, que bem demonstrou enquanto Presidente da República. Ao ponto de ter tido um papel decisivo, levando para o poder, novamente, o Partido Democrático, chamemos assim, talvez, o herdeiro mais significativo em termos numéricos do Partido Republicano, apesar das discórdias e das dissidências havidas nos primórdios da Primeira República. Era, pois, uma personalidade notável, de um trato fino, de uma capacidade de aproximação e de uma paciência também explicada pela sua formação como médico, tendo exercido a clínica, como foi recordado, nas latitudes e longitudes as mais diversas. Pois, foi este homem que se lançou, depois da sua formação académica, se lançou na luta política e fez da sua vida uma devolução ao ideal republicano. E aqui para um instante, porque as democracias precisam de pedagogia e uma pedagogia de todos os dias para não estiolarem e para não morrerem. Tenho várias vezes dito que é um erro considerar que uma democracia é um dado adquirido. Estamos em democracia, viveremos sempre em democracia. É preciso todos os dias aprender com os sucessos e com os erros e melhorar a qualidade da democracia. E para melhorar a qualidade da democracia é importante conhecer a história, ter memória. E essa memória de alguma maneira está aqui hoje presente. Porque a democracia portuguesa teve antecedentes os mais variados, mas muitos deles importantes se relacionaram com a Primeira República. Não se esgotou na Primeira República. Temos de prestar a justiça ao facto de já haver liberais antes de haver republicanos. Mas a Primeira República sonhou com a ideia de juntar o liberalismo a uma forma diferente de exercício do poder, a forma republicana. E a essa forma fazer corresponder um espírito em um conjunto de valores e de princípios. O valor da honestidade e da transparência no exercício de funções públicas. que é um valor que temos de ter presente todos os dias na nossa democracia portuguesa. No combate ao nepotismo, ao favoritismo, à corrupção, ao clientelismo, que enfraquecem a democracia e convidam à subida dos seus adversários. Mas mais do que isso, o culto da liberdade, da independência, essa liberdade e essa independência e essa isenção são fundamentais para caracterizar a democracia e para enriquecer todos os dias. Mas mais do que isso, a preocupação com a igualdade, com o combate à pobreza, com o combate às injustiças, às assimetrias, entre territórios, entre funções, entre pessoas, e também isso passou pelo ideário republicano e também isso caracteriza ainda mais um Estado que se diz social. Mas ainda mais do que isso, a preocupação com a abertura, com a tolerância, com a aceitação da diferença, com a aceitação dos outros. Isso explica porque é que hoje uma democracia deve ser aberta não apenas à tolerância no debate das ideias, mas na aceitação de outras culturas, de outras civilizações, de outras maneiras de viver. E é assim que ela vê as migrações, assim que ela vê o relacionamento no mundo, é assim que ela defende o multilateralismo, em que não há país que possa considerar-se uma ilha, por poderoso que seja, impor a sua vontade aos outros países e da importância do direito e a importância do diálogo a nível universal. Tudo isto mergulha as suas raízes no ideário republicano, não apenas, mas também com uma preocupação com a instrução pública que teve António José de Almeida. desde o ensino primário, diríamos hoje o ensino básico que reformou, até às universidades que criou, a juntar àquela que tinha sido a sua universidade. Mas mais do que a educação, as condições sociais de vida, a preocupação com o trabalho, com a solidariedade social, que despontam de forma tímida com a República, mas que se desenvolvam e aprofundam o Estado social. Tudo isso é uma lição que devemos reter. É uma lição para a qual António José de Almeida contribuiu nas funções como Ministro, como Parlamentar, como líder partidário, como Presidente. E quando falo na conciliação entre os portugueses, lembro o governo da União Sagrada, em que ele esqueceu aquilo que o opunha a outros republicanos que não os do seu partido e aceitou durante a guerra uma junção no governo por razões de interesse nacional. do mesmo modo que, enquanto Presidente da República, foi sistemático o seu apego, constante a sua preocupação em construir pontos, em ultrapassar malcrenças, em evitar ódios, em resistir a retaliações e a vinganças. mas foi mais longe. Foi um lutador pelo direito da mulher. Ele apoiou instituições que, na altura, eram pioneiras na defesa dos direitos das mulheres. Num país que praticava e praticaria durante muito tempo a discriminação no tratamento entre homem e mulher. Do mesmo modo que ele foi um defensor da festa da árvore. E a festa da árvore era, de uma forma que hoje consideraríamos ingénua, uma maneira de cultivar a natureza, de respeitar a natureza, de antever preocupações que são as preocupações que hoje temos com o ambiente, com a ecologia, com a chamada sustentabilidade do desenvolvimento, com as relações entre gerações e, já muito próximo de nós, com a consciência relativamente às alterações climáticas. Em tudo isso, houve um traço de António José de Almada, como houve no Poder Municipal. na linha de um Henrique de Nogueira, já não digo de um Herculano, ele era um municipalista, no sentido da proximidade do poder local. E a República não esgotou as raízes municipais, que as mais antigas vêm dos primórdios quase da nacionalidade, mas deu uma nova afeição a esse municipalismo. a isso como o fazer a interpretação desta história, o olhar para este homem, o fazer o retrato da pessoa e da sua vida, é, no fundo, não apenas reviver o passado, mas retirar lições para o presente e para o futuro. Há pouco eu recordava, ao percorrer a exposição notável, notável, no critério da escolha das peças, na conjugação entre aquilo que vinha da sua casa, do seu espólio e aquilo que chega de várias origens. Eu recordava que quando estive no Brasil e visitei várias das instituições, nomeadamente o Real Gabinete de Leitura, que ainda se chama assim, no Rio de Janeiro, por lá ecoavam ainda as palavras de António José de Almeida. Por lá tinham passado vários chefes de Estado. Ele, o único em República, mas depois vários na ditadura e vários em democracia. E, no entanto, aquele cuja memória ressoava mais alto era António José de Almeida e a sua oração naquele local. Era um momento muito especial porque celebravam os 100 anos da independência do Brasil. a expedição começou mal. Nós às vezes temos disso, às vezes temos disso, grandes ideias que têm pequenos precalços na sua concretização. Isso levou a que o navio que o transportava no dia que seria o dia da celebração da independência estivesse no Atlântico. E foi aí que foi celebrado em Sessão Solene em que ele foi o grande orador e outro grande orador o poeta João de Barros, seu grande amigo pessoal. Mas chegado embora com atraso ao Brasil, ninguém deu por esse atraso porque foi uma visita histórica porque era o reencontro da antiga potência colonial com apujante República Brasileira. E foi inesquecível essa estada, essa permanência, essa visita de António José de Almeida ao Brasil. Foi inesquecível na comunidade portuguesa. Lembrem-se que naquela altura uma parte significativa do povo brasileiro tinha uma forte componente portuguesa. Herdeiros de portugueses há poucas gerações. Naquilo que foi um fenómeno único, que foi uma independência em que foi o filho do monarca português que assumiu o império do Estado Independente. Quando eu conto isto a alguns chefes de Estados estrangeiros eles têm dificuldade em perceber e quando eu os levo ou sugiro que vão visitar o quarto de Dom Pedro o mesmo quarto em que ele usa onde nasceu e onde morreu ele que foi rei de Portugal foi imperador do Brasil e que fez portanto a ponte estabeleceu o traço de união entre as duas pátrias agora imaginem o que deve ter sido emocionante ser a primeira vez um século depois que um chefe de Estado português punha pé no Brasil e falava em termos fraternais com não apenas os seus concidadãos os nossos compatriotas mas os quais compatriotas brasileiros não foi por acaso que António José de Almeida foi o único presidente da Primeira República a terminar intacto o seu mandato o único um mandato mais curto do que os mandatos anuais e que terminou rodeado de uma aclamação geral e que terminou infelizmente doente e cansado por uma vida muito marcada pela enfermidade da gota mas com uma pujança e uma vitalidade tal que não parou aí a sua vida política ainda se candidatou e foi eleito para o exercício de um cargo político mas depois foi uma vida muito abreviada pela doença de tal modo que recebeu praticamente todas as condecorações possíveis e concebíveis na sequência do desempenho da sua do seu mandato presidencial porque recebeu a torre espada atribuída aos chefes de estado no termo do exercício das funções desde que foi reposta entretanto na primeira república mas recebeu também as condecorações máximas nas três ordens que integram a banda das três ordens que o presidente normalmente usa e que deixa de usar quando cessa as suas funções Cristo Avis e Santiago de Espada e nisso foi um caso pioneiro era a aclamação nacional a António é bem justo que a sua terra o seu município e já agora a sua aldeia como eu gostava de dizer integrada no município lhe presta esta homenagem de forma duradoura porque estão a prestar um serviço fundamental à república e à democracia portuguesa porque estão a fazer história porque estão a recuperar memória porque estão a contar as gerações diferentes aquilo que desconhecem e têm de conhecer porque estão a avivar ideais pelos quais se bateu e que são destes dias também porque a honestidade a verticalidade a isenção a transparência o serviço da causa pública o espírito cívico acima do egoísmo ou do interesse pessoal a preocupação com a educação e com a igualdade social o combate aquilo que divide e que discrimina a promoção dos direitos fundamentais a abertura a tolerância são cada vez mais importantes no momento em que o mundo conhece e a Europa conhece uma onda que alguns chamam populista que é uma onda de hipernacionalismo de xenofobia de intolerância de fechamento de radicalismo de cerceamento de liberdades de incompreensão perante tantas situações em que se impõe o combate às desigualdades contra essa moda é importante reafirmar os valores e nisso não se é nem de direita nem de esquerda mais depressa o atual presidente da república poderia ser considerado de direita do que de esquerda mas porque é presidente de outros portugueses porque estes valores são valores não só republicanos mas mais do que isso são valores democráticos e são valores nacionais eu queria aqui hoje recordá-los porque aquilo que Penacova está a fazer é dar um exemplo de luta por esses valores e essa luta faz-se nestas coisas pequenas o abrir a casa museu é uma maneira de lutar pela democracia o contar a história de António José de Almeida é uma forma de lutar pela democracia o interpretar a história da primeira república é também um caminho para lutar pela democracia é destas pequenas coisas que se fazem as grandes coisas e por isso estou tão feliz por aqui estar hoje convosco porque hoje se está a assinalar o começo do futuro esse futuro já começou em muitos outros domínios da vossa vida agora é bom que comece também neste e para assinalar o começo do futuro aqui está o Presidente da República para agradecer ao Presidente da Câmara para agradecer aos autarcas todos para agradecer aos historiadores a começar o professor Luís Reis de Portugal e depois a escola que formou já há várias gerações não dá para notar que ele tem uma eterna juventude parecem todos contemporâneos dele mas não são alguns são discípulos já são discípulos para agradecer a todos vós este contributo para a democracia portuguesa e para Portugal e agradecer em nome de todos os portugueses muito obrigado e agradecer